Deus abençoe a todos poderosamente, seja bem-vindo a esse momento de oração, de clamor, de busca, já vai deixando o seu nome aqui por gentileza, mais um dia, esse é o dia que o senhor fez, vigésimo quarto dia de oração, que Deus abençoe poderosamente todos vocês, um abraço de forma muito carinhosa para todos que estão nesta campanha de oração, são quarenta dias de clamor, hoje é o vigésimo quarto dia para a honra e para a glória de Jesus, que alegria, vai deixando aqui por gentileza o seu pedido, nós vamos orar, enquanto você está chegando, nós estamos iniciando um ministério muito lindo na nossa igreja, que é o ministério de assistência às pessoas que estão em situação de rua, isso mesmo, é um ministério lindo, você que tem esse chamado, você que gosta de ajudar essas pessoas, nós estaremos iniciando esse ministério na próxima sexta-feira, onde teremos hoje nós estávamos conversando com alguns irmãos da nossa igreja, e pessoas que têm um chamado para trabalhar com essas pessoas que estão em situação de rua, e nós vamos iniciar sexta-feira que vem, se você deseja fazer parte desse ministério, é só você mandar o WhatsApp no 327-240-80, dizendo, eu quero fazer parte desse ministério, de ajudar as pessoas em situação de rua, e eu sei que nós vamos alcançar muitas vidas, pregando o evangelho, levando Jesus até essas pessoas, e também levando alimento para aqueles que têm fome, ok? É mais o ministério da nossa igreja, para a honra e para a glória de Jesus. Eu vou pedir que você venha nessa setinha aqui embaixo agora, e manda para os seus contatos, todos os seus contatos, acompanhar ao vivo a nossa live, acompanhar ao vivo a nossa oração. Bem-vindo Aldo, bem-vindo Renata, bem-vindo Douglas, Sandra, bem-vindo todos que completam hoje o 24º dia de oração Eros, que vem lá de Almenara, Suelen, ok? Já vai deixando o seu pedido também. Hoje vai ser muito especial a nossa live, eu tenho certeza, né? E aqui conosco, Dioclos, ela fica maravilhosa, Dioclos, né? A minha amada esposa, Elis Miele, bem-vinda. Elis, libera uma palavra para nós, e depois nós vamos estar orando por todos. Amém! Que Deus abençoe vocês. Se você ainda não pegou sua Bíblia, olha, já prepara sua Bíblia aí, para que possamos juntos ler o Salmo 23. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Muito feliz de permanecermos firmes aqui nessa campanha. E eu queria, antes de começarmos a nossa oração, te pedir para compartilhar. Aqui tem uma setinha, para você mandar essa live para pelo menos três pessoas. Deixa Deus te usar, para que possamos abençoar alguém que precisa dessa palavra nessa noite. Através da sua vida, Deus vai se manifestar na vida de alguém. Através dessa sua atitude, Deus, Ele vai falar com alguém. Talvez tenha alguém neste momento que está aflito, que está ansioso, precisando de uma palavra. Talvez está ali no telefone, buscando algo para... Como uma resposta. E Deus, Ele quer te usar nesse momento, para abençoar essa vida. Então, pega essa setinha que está aqui embaixo, compartilha com pelo menos três pessoas. Vamos trazer mais gente para ouvir essa palavra que Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Seguimos firme no nosso propósito. Mais um dia de campanha, de oração. E eu quero pedir para você já deixar o seu pedido de oração. Digita aqui para a gente qual é o seu pedido de oração de hoje, do nosso vigésimo quarto dia de campanha, que você possa agora colocar nas mãos de Deus o seu pedido. Talvez é algo na sua vida financeira, talvez é algo na sua vida sentimental, no seu casamento, na vida dos teus filhos. Talvez é uma porta de emprego que você precisa, um direcionamento do Senhor. Eu não sei o que é, mas coloca aqui agora. Escreve o seu pedido de oração. Pela sua família, pela sua vida espiritual, pela sua vida financeira, pelo seu matrimônio, talvez um sonho, um projeto, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Deixe aqui agora o seu pedido de oração, porque Deus, Ele quer falar por você. Deus, Ele quer ouvir de você o seu pedido. E através dessa sua atitude, o Senhor vai operar. Através dessa atitude de colocar nas mãos de Deus que é o seu descanso, você vai poder ver o poder de Deus agindo na sua vida. O poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ler juntos agora o Salmo 23, o Salmo de Davi. O Salmo que Davi recitou ao Senhor enquanto ele estava no pasto. Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas do pai e ele vivia uma vida onde ele não... Ninguém dava nada por ele. O próprio pai de Davi, os próprios irmãos de Davi não acreditavam na capacidade que Davi tinha. Eles não queriam nem que Davi fosse servir no exército, porque ele não tinha força, ele não tinha preparo físico, não tinha sabedoria. O próprio pai dizia isso do filho. Porém, Deus, ele contemplava o coração de Davi, que era um coração sincero, um coração temente ao Senhor, um coração de renúncia, de busca, de sacrifício. E Deus contemplava aquilo que nem o próprio pai de Davi podia ver. E Deus, ele tinha muito mais para Davi, não era só ser um membro do exército, mas Deus tinha para Davi a liderança daquele exército, que é quando Deus tira Davi. Então, Davi, ele vive a promessa de Deus. Travou um pouco a Elissa. Voltou? Voltou. Aquele menino improvável, que para a própria família não daria em nada, mas o Senhor podia ver o interior daquele menino. Da verdade, o Senhor, ele pode contemplar o nosso futuro. O Senhor, ele tem, ele sabe de todas as coisas, desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, Deus, ele já tinha planejado toda a nossa vida. E o Senhor, ele podia ver o futuro maravilhoso que ele tinha para Davi. Nem os pais de Davi podiam ver aquilo, nem os irmãos de Davi acreditavam naquilo. Porém, nós servimos um Deus de milagres, um Deus do impossível, um Deus que faz o sobrenatural, um Deus que faz além. E foi o que Deus realizou na vida de Davi. Ele que era um pastor de ovelhas, se tornou o chefe do exército e governou Israel. Porque o Senhor achou graça em Davi. O Senhor viu a pureza do coração de Davi. E nessa noite, que possamos ser como Davi, possamos glorificar e exaltar ao Senhor, reconhecer que Ele é o nosso pastor e que quando o Senhor é a nossa direção, nada nos falta. Davi sempre acreditou que Deus tinha mais para ele. E que na presença do Senhor, Davi podia descansar em passos verdejantes. Porque o Senhor cuidaria de tudo. Porque nada faltaria para Davi. Que possamos ter a fé de Davi. Que possamos ter a confiança que Davi tinha no Senhor. Que possamos aprender com Davi a descansar nos projetos de Deus para a nossa vida. Está aqui a Marli, essa amiga querida, que eu estou com saudade. Deus te abençoe, viu Marli? Te dê saúde. Em nome de Jesus, feliz de ter você com a gente aqui na live. Amém? Então vamos orar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em passos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão por toda a minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que você jamais perca a presença do Senhor. Que você jamais perca a confiança em Deus. O cajado do Senhor está te guiando. O Senhor está te direcionando. Em verdes passos você irá descansar. Mas para isso você precisa confiar assim como Davi confiou. E crer que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais na sua vida. Amém? É importante nós lembrarmos que Davi ele foi o improvável. Ninguém apostava que Davi ia virar rei de Israel. Ninguém acreditava que Davi ia virar rei de Israel. Ninguém poderia bater o martelo e dizer Davi vai deixar de ser um simples pastor para se tornar rei. Ninguém acreditava em Davi. Porém, Davi acreditava que Deus poderia fazer aquilo por ele. Por que eu estou dizendo isso? Podem não acreditar em você. Podem não acreditar que você vai chegar no seu sonho. Mas se você acreditar e tiver Deus do seu lado não precisa que mais ninguém acredite. Se você acreditar e tiver Deus do seu lado não precisa que mais ninguém acredite. Então, Davi acreditava que Deus iria agir na vida dele. Você precisa acreditar que Deus vai agir na sua vida. Talvez tenha pessoas da sua família que hoje estão envolvidas em coisa errada, que bebem, que prostituem, que é idólatra, que estão distantes da casa de Deus. Mas se você acreditar que essas pessoas serão salvas é o suficiente para Deus tocar no coração delas. Você precisa acreditar. Você não pode duvidar. Na sua vida, a última palavra não é do médico que diz que você vai ter que aprender a conviver com essa enfermidade? Não é do advogado ou do juiz que diz que você vai perder essas causas na justiça? Não é do teu marido que diz que nunca vai para a igreja? Não é da sua esposa que diz que nunca vai para a igreja? Não é do seu patrão que diz que não vai aumentar o seu salário? Não é dos seus amigos que diz que você está excluído? Não. Na sua vida, a última palavra é a de Deus. Então, escreve aqui, por favor. A última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus. Então, não importa que as outras pessoas não acreditem em você. Deixe eles duvidarem. Deixe eles colocarem em xeque a sua fé. Porque se você acreditar, eu quero dizer que eu acredito também junto com você. E se dois ou três concordarem acerca de alguma coisa, pode ter certeza que Deus manifestará o poder dele na sua vida. Então, eu acredito. Você acredita. Eu estou acreditando com você. Pode tudo estar remando contra. Pode estar tudo assim. Pastor, parece loucura eu acreditar nisso. Então, entra nessa loucura santa. Entra nessa loucura bíblica de acreditar que Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz Ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu todavia jamais me esquecerei de ti. A gente sabe que é muito difícil uma mãe esquecer de um filho. Mas, mesmo que isso aconteça, Deus garante que Ele não se esquecerá de nós. Pastor, então me prova como é que Deus não se esqueceu de mim. Sabe como é que eu te provo? Quando você acordar amanhã, você vai lembrar que Deus se lembrou de você. Você que está aqui nessa live agora. Sabe por que você está aqui? Você está aqui porque Deus se lembrou de você. Amém. Sabe por que você está nesse propósito dos 40 dias de oração? É porque você ama a Deus. E Deus se lembra dos seus filhos. Você não é bastardo. Você tem pai. O teu pai se chama Deus. Você não está sozinho nesse mundo. Você tem pai. O seu pai se chama Deus. Hoje eu ouvi um testemunho tão lindo, mas tão lindo. Nós tivemos o culto da nossa igreja. Agora à noite, depois do culto, sempre eu convido algumas pessoas para jantar comigo. E dentro daquelas pessoas tinha um casal. E eu perguntei de onde eles eram. Eles vieram de Natal. Rio Grande do Norte. E continua dando o testemunho, Elis. Como é que Deus tem um plano e tudo? Eles chegaram aqui. O marido veio porque trabalha em uma empresa grande. E a esposa veio, só que o dois dias falou. Vamos voltar para Natal. Não quero ficar aqui mais. Continua o testemunho, Elis? Esse casal está aqui. Ele já tem mais de um mês. Ela está aqui há 30 dias. Eles são de Natal, Rio Grande do Norte. Ele veio ao trabalho e decidiu trazer a família porque a obra que ele está executando aqui ela se estendeu. Então, para não ficar distante, a família veio toda para cá. E hoje, no jantar, ela contando para a gente a história, ela estava com um bebê de 4 meses e um filho de aproximadamente uns 7 anos de idade, dois meninos. E ela contou para a gente que ela veio de Natal para cá. Lá ela exercia um ministério na igreja. Ela trabalhava com pessoas em situação de rua, distribuindo alimentos e levando a palavra do Senhor através desse trabalho tão especial. E ela contou para a gente que Deus deu a direção para ela vir para cá para exercer esse ministério aqui em Governador Valadares. E ela conta que Deus, o filho dela de 4 meses, que é uma criança maravilhosa, hoje eu tive a oportunidade de ficar com ele no colo um pouquinho, um menino benção demais, tranquilo. E ela contou que o filho dela é uma promessa do Senhor. E Deus disse a ela para ela fazer a obra dele. Porque o filho dela, né? Ela tem o filho por causa da promessa que Deus deu para a vida dela. E ele é uma realização de uma promessa que o Senhor tinha para ela. E ela contou que morando aqui, eles estão em um hotel, ela sentiu um desejo de voltar para Natal porque eu não conhecia ninguém aqui, estava sozinha. E quando ela comprou, eu estava indo na rodoviária comprar a passagem. Ela com o filho pequeno no colo, uma pessoa drogada, caindo aos pés dela, pedindo ajuda. E naquele momento, aquela mulher disse que se drogou a noite toda e estava passando mal naquele momento. E quando isso aconteceu, o Senhor falou com ela, é para isso que eu te trouxe aqui. Então, através da vida daquela mulher que estava drogada, Deus falou com ela, não volta para Natal, porque o ministério que eu tenho para você exercer é aqui em Governador Valadares. E esse testemunho foi muito forte, foi muito impactante. E ela falou, olha, eu vou para a rua, eu quero ajudar, nem que eu vá sozinha. Eu vou pegar um carrinho, vou comprar uma caixa de isopor, vou pôr uma armita dentro e eu vou para a rua sozinha evangelizar, mas eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Então, a gente viu nela uma garra muito grande, um desejo, uma sede de exercer o ministério. Como ela é uma mulher temente ao Senhor, mesmo com os filhos pequenos, ela não colocou impedimento para fazer o que Deus chamou ela para fazer. E esse trabalho é um trabalho muito bom. ...pessoas para auxiliar nesse ministério. Inclusive, você que é de Governador Valadares está nos assistindo agora e deseja ajudar. Essa campanha que nós vamos começar a fazer agora na nossa igreja, fique à vontade. Toda sexta-feira, né, pastor? Depois do culto, nós vamos começar a evangelizar, levar comida, mas não só comida física, comida espiritual, alimento espiritual, que é o que essas pessoas mais precisam. Porque ajuda, eles até ganham um sinal, tem pessoas que ajudam, mas parar para ouvir, parar para conversar, não são todos que fazem isso, são poucas pessoas. Então, é esse trabalho que nós vamos exercer na nossa cidade a partir de agora, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Então, nós temos algo muito especial em nós, que é a presença do Espírito Santo. Então, que a gente possa levar essa presença para aqueles que precisam. Porque essas pessoas em situação de rua, muitos ali são pessoas que têm ministério, têm chamado, e por um determinado momento se frustraram, encontraram dificuldades na vida, e foram para as ruas, hoje estão passando fome, passando sede, passando dificuldade, frio, saudade de casa, saudade de um abraço, de um carinho, de amor, de um conselho, de uma palavra. Então, é isso que nós vamos levar para essas pessoas. Então, que você possa ajudar nesse ministério também. A gente vai deixar aqui o telefone da igreja, se você sentir no coração de fazer parte, entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, para fazer a diferença na nossa sociedade, não só dentro da nossa casa, mas também na nossa cidade, e parabeniza a Igreja Quadrangular por esse trabalho, e que possamos juntos alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Maravilha, né? Então, nós estamos com esse ministério de ajudar pessoas em situação de rua. Se você deseja fazer parte, é só você mandar o seu nome no WhatsApp da igreja, que é o 33-3272-4080. Como é que nós vamos fazer? Nas sextas-feiras, a partir das 21 horas, nós vamos nos encontrar na porta da igreja, vamos ter um momento ali de oração, de consagração, e logo após, nós vamos sair para fazer esse trabalho, esse trabalho de visitar os moradores de rua, de falar de Jesus para eles, de também nós vamos levar comida para eles, alimento para eles, e eu sei que muitos serão resgatados ali, eu tenho certeza disso, que muitos estão ali, não é porque querem, primeiro, que tem uma ação maligna de Satanás, e segundo, muitos são frustrados, muitos perderam a esperança, perderam a fé, e muitos são de fora também de governador Valadares, e nós vamos exercer esse ministério maravilhoso, se você deseja, talvez, ajudando, levando comida, ou doando comida, ou até mesmo, nós vamos ter que fazer a janta lá, na sexta-feira, eu quero ajudar, passou fazendo a janta, eu quero ajudar, indo levar a comida, indo também evangelizar, manda, a Pathy está dizendo aqui, eu quero ajudar, então manda o WhatsApp aqui no 3272-4080, quem mais quer ajudar? a Renata colocou aqui, a mãe manda o WhatsApp lá, todos vocês que desejam colaborar, fazer parte desse ministério, por favor, só mandar o WhatsApp no 3272-4080, e nós vamos estar incluindo vocês no grupo, e dando mais instruções, vai ser muito lindo, nós tivemos agora, no último batismo, um ex-morador de rua, que desceu às águas, o batismo da nossa igreja, foi o Wilson que ganhou ele para Jesus, que inclusive está na live, que o Wilson expôs da Adriana, ganhou para Jesus, um ex-morador de rua, e hoje ele está tendo uma vida digna, está trabalhando, e é uma pessoa normal para a glória de Deus, a Lenice, quer ajudar também, manda um WhatsApp lá, a Lenice, para você fazer parte desse projeto, a Kíssila também, quer fazer parte do projeto, manda lá, vai ser benção, eu tenho certeza, e o que o nosso coração queime por almas, e que a gente possa lembrar, a live de hoje, o tema é, a última palavra é a de Deus, ok? Ana Gomes, eu quero ajudar na cozinha, fazendo comida, ótima Ana Gomes, manda lá o WhatsApp, você vai fazer parte da cozinha, ok? Você vai fazer parte da cozinha, para ajudar, fazer a comida, onde nós vamos estar levando o alimento para essas pessoas também, então, na sua vida, a última palavra é a de Deus, na nossa vida, a última palavra é a de Deus, não esqueça disso, na sua vida, se você puder, repete isso aí agora, repete, na minha vida, a última palavra é a de Deus, vamos de novo, vamos lá, na minha vida, a última palavra é a de Deus, a minha mãe está aqui, Marijane, olha aí, minha mãe fez aniversário ontem, minha mãe é missionária, Deus abençoa, e a minha sogra está aqui também, a minha sogra está aqui, na mesma live, junto com a gente, a minha mãe e a mãe delícia, isso é bênção demais, gente, isso é tudo que os filhos querem, olha aqui, a Sirlene quer ajudar também na cozinha, que bênção, Sirlene, nós vamos estar orando agora por vocês, e declarando profeticamente, olha aqui, mais uma aqui, Souza, quero ajudar na cozinha, vai ajudar, tá bom? Vai ajudar na cozinha, na sexta-feira, pode já deixar isso aí, tá? Todos que vão estar ajudando, vão estar colaborando, então, na sua vida, a última palavra é a de Deus, eu tenho certeza que você vai viver este mistério, né? A Nilceia, Nilceia, conta com a sua ajuda também, em nome de Jesus, nós vamos orar, vamos clamar a Deus agora, né? Aqui a Marli Michael, parabéns, pastora Jane, ô glória, Deus abençoa a Marli, eu sou fã da Marli, a Marli é a mãe do Bruno, é a sogra da Suelen, a Marli, ela deu pra nós aqui, Elis, de presente, aquele negócio que a gente coloca o bolo, né? Coloca o bolo pra comer, e toda vez que eu tô comendo bolo aqui em casa, eu lembro da Marli, ela me deu uma boleira, eu ganhei da Marli uma boleira de presente, olha pra você ver, louvado seja Deus. Vai deixando aqui o seu pedido de oração, que nós vamos orar, nós vamos clamar, eu sinto que essa nossa live se tornou uma grande família, né? Uma grande família, todos aqui reunidos, para a honra e para a glória de Jesus, e eu até me emociono aqui nessa live, eu me emociono, porque nós estamos aqui num só propósito, que é orar a Deus, que é trocar experiências, que é compartilhar a vida de Deus, né? E eu fico muito feliz em encontrar com vocês aqui todos os dias, hoje é o vigésimo quarto dia, vigésimo quarto dia, eu fico feliz de nós podermos nos encontrar aqui todos os dias, e eu confesso que às vezes não dá vontade de eu parar de falar para a gente continuar mais vezes, né? Continuar mais tempo, mas tem que parar, que eu sei quem tem que dormir, é assim, quando você está com quem você ama, quando você está com quem você gosta, você quer conversar, você quer falar, você quer ministrar, então essa live é uma live muito íntima, eu sinto aqui que só tem quem Deus escolheu para estar conosco. Elis, faz oração agora aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Poderoso Deus eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos por mais um dia, nós consagramos ao Senhor mais um dia da nossa campanha, obrigado Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos guardou nesta semana, o Senhor nos deu livramentos nesta semana, o Senhor nos deu momentos de comunhão nesta semana, Pai, muito obrigado Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor também nos deu vitória nesta semana, testemunhos nesta semana, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a Tua misericórdia dura para sempre, obrigado Jesus, pela campanha do Salmo 23, que sejamos como Davi, Pai, que possamos aprender com ele, e que possamos declarar todos os dias que a última palavra é do Senhor, a última palavra, ela vem dos céus, se porventura alguém vier com palavras contrárias, negativas ao nosso coração, Pai, que essas palavras não entrem dentro do nosso coração, nem da nossa mente, mas que possamos declarar que a última palavra, ela somente vem dos céus, que sejamos revestidos do poder e da glória do Senhor neste momento, que sejamos cheios da Tua presença, que a nossa fé seja renovada através dessa campanha, e que possamos contemplar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, Pai, nós apresentamos a Ti todos os pedidos de oração mencionados nesta live, e até mesmo aqueles que não foram, todos os nomes que estão mergulhados no olho, na nossa igreja, Pai, nós apresentamos a Ti cada um daqueles nomes em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, Pai, em cada causa, em cada sonho, em cada projeto dos Teus filhos, em cada lar, em cada família, em cada empresa, em cada vida financeira, que o Senhor possa restabelecer, Pai, a ordem, que o Senhor possa trazer milagres em nome de Jesus, esta é a nossa oração, nós Te agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor é bom, amém, amém e amém, só para finalizar, eu tenho um recado para vocês, amanhã, às 16 horas, eu vou ministrar em um evento de mulheres da Igreja Quadrangular, que vai acontecer na Igreja do Pastor Milovão, qual que é o endereço lá, amor? Segunda Igreja Quadrangular, Rua Mato Grosso, 278, Bairro de Luz, vai ser às 16 horas, é um evento só para mulheres, e se você é de Valadares, eu quero te convidar para participar comigo, eu vou subir o banner agora nos meus stories, para você se programar, vai ser uma benção, e a sua presença vai ser maravilhosa, não deixe de ir, já se organiza aí, Eva, olha quem está na live, amor, a Eva é uma vizinha minha, lá do Betânia, da Rua Porto, lá de Patinha, me viu crescer, Glória a Deus, Glória a Deus, viu? Um beijo para vocês, vamos fazer nosso print para a gente se despedir, amém? Vamos lá. Amém, ó, você que me segue, clica aqui em cima, clica aqui, e começa a seguir Elisa aí agora, ok? Você que me segue, clica aqui, e começa a seguir Elisa aí agora, e ela vai deixar também nos stories, amor, deixa nos seus stories, o banner, explicando sobre o projeto da ajuda aos moradores que estão em situação de rua, ok? Ela vai deixar também nos stories dela, para que você tenha mais informações, e domingo eu te espero na igreja, nove da manhã, cinco da tarde, ou sete da noite, quem é salvo, esteja na igreja do mundo participando, um abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês, poderosamente, em nome de Jesus, fiquem na paz.